Urgente! Mais uma vítima da esquerda do amor. Olá pessoal, a live que eu vou fazer hoje é muito triste, é uma notícia bastante desagradável que eu não queria estar passando aqui pra vocês hoje, até porque aconteceu com uma pessoa que eu conheço, então é muito complicado, eu não ia fazer live agora, no meio dia, eu estou em uma série de reuniões aí, como vocês sabem, eu fui eleito vereador aqui em Curitiba, e apesar das pessoas acreditarem que a gente só começa o trabalho o dia 1º, eu pelo menos comecei dia 7, e estou trabalhando todos os dias. E hoje teve, eu acabei de ver aqui, uma pessoa me mandou aqui um vídeo de um conhecido meu, não vou chamar de amigo, porque eu conhecia há pouco tempo ele, na verdade, mas já respeitava bastante, o Denner William, conhecido como Feijão de Sampa, que se suicidou, tirou a própria vida, por não aguentar a pressão das redes sociais. Olha, eu queria falar pra vocês realmente, pessoal, as pessoas não têm ideia, não conseguem compreender qual é a pressão que a gente passa aqui do outro lado da câmera, tem muita gente que acha que isso daqui é só fama, não sei o que, blá blá blá, que as pessoas aqui do YouTube estão aqui tranquilas, simplesmente fazendo vídeos, mas a gente está botando a cara pra bater aqui todo dia, todo dia, e sofrendo todo tipo de ameaça, de agressões, você expõe a sua vida, você nunca mais pode agir como uma pessoa normal, sair como uma pessoa normal na rua, em qualquer lugar, de uma forma tranquila. Existe uma série de situações, assim, bastante desagradáveis, que eu não vou entrar em detalhes aqui. A gente paga o preço. Muitos já desistiram, não talvez aqui como o Denner, que desistiu da pior forma possível. Muitos já desistiram, porque não é simples como as pessoas pensam, e não é só a esquerda. Quando eu comecei o meu canal, em 2021, eu já tinha canal de marketing nas redes sociais desde 2009. E já estava acostumado com críticas, com haters, né? Pra quem não sabe o que é o hater, hater é o odiador, é a pessoa que está na internet só pra odiar você. E com uma série de situações, assim, complicadas, né? E aí, um amigo meu que gerencia em torno de uns 80 canais, mais ou menos, ele tem uma empresa que gerencia canais, ele me perguntou, quando eu comecei a fazer vídeo sobre política, ele falou Olímpio, você está preparado pra levar porrada, cara? E eu sempre achei que eu estava, e eu já venho de uma experiência longa na internet, então eu nunca tive, assim, grandes problemas. Mas a gente leva porrada de todo lado, cara. Haters não estão só na esquerda. Aqui no meu canal, por exemplo, você não pode dar uma opinião. Você não pode falar uma vírgula que as pessoas não concordem com você, que é aquela... É muito verdade, a gente viu isso na eleição aqui da Prefeitura de São Paulo, cara. As pessoas que querem, tem uma lista de coisas que você tem que cumprir pra pessoa, né? Dizer que você é válido como uma pessoa de direita. Enquanto na esquerda, os caras aceitam qualquer tipo de pessoa, mano. Qualquer tipo de pessoa, interessa, cara, psicopata, assassino, monstro, traficante. Todo mundo vai pra esquerda e é abraçado pela esquerda. Por quê? Porque soma número. Porque soma força. Aqui não, gente. A gente tenta separar o joio do trigo, só que só sobra o trigo. Mas a gente tem que separar o trigo do trigo, e aí só sobra o trigo mais gostoso, não sei o quê. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, principalmente entender que a direita nunca, e nunca foi, e nunca será unânime em nenhum assunto. Nem entre os próprios anarcocapitalistas eles concordam entre si, tem umas mil divisões de anarcocapitalistas diferentes. Imagina se comparando libertários com conservadores e todo tipo de minarquista. Meu Deus do céu, né? E agora, toda essa pressão na internet, eu acho que você tem que ser uma pessoa... Eu vou colocar de duas formas. Ou com probleminhas mentais, que deve ser o meu caso. Ah, se tem probleminhas mentais, tem que aguentar essa porcaria. Ou você é um total sociopata que não se importa com absolutamente ninguém, nada na sua vida, e nada disso influenciar. Quantas vezes eu fui cancelado, eu tenho paranoia de, sei lá, uma moto vir parar e me dar um tiro. Eu tenho paranoia de estar num rolê e achar que alguém vai aparecer e fazer alguma coisa comigo, porque me reconhece como extremista da direita, traidor do movimento LGBT e KFA. E aí, processo, e tentam destruir sua vida e só... E assim, parece a coisa mais legal do mundo pra quem tá vindo de fora. E todo mundo vai te invejar. Então você não pode nem tentar convencer as pessoas de que o que você faz é difícil. Não, você é aquele cara que grava vídeos e faz isso na sua própria casa, então seu trabalho é o mais fácil do mundo. E eu não estou reclamando, não tô dizendo que é difícil. Só que, mano, tem coisas que, assim, todo mundo tem sua cruz pra carregar, todo mundo tem suas dificuldades. Só que é uma coisa nova, uma pressão. E tem gente que não vai aguentar, mano. E não é a primeira vítima. Infelizmente. A pessoa que te amava, em um minuto ela te odeia. Em um minuto ela quer te cancelar, ela quer te destruir, ela quer te agredir, ela quer te prejudicar, ela quer acabar com o teu canal. Então você não pode dar uma opinião que as pessoas não gostem. Isso é uma coisa que eu aprendi, e isso aqui é uma tangente sobre relações parassociais, uma relação entre pessoas que não se conhecem, literalmente, mas um assiste o vídeo do outro e um é inscrito do outro. Cuidado. Muito cuidado com quem chega na sua vida, já te admirando, já dizendo que você é tudo do bom e do melhor. Tem dois tipos de, entre aspas, fãs. Aquele que quer você brilhando, quer ver você brilhar, que quer ver você conseguindo cada vez mais coisas, conquistando o mundo, conquistando mais audiência, que sua voz seja ouvida. E tem aquele tipo de, entre aspas, fã, que quer a sua luz, que quer o seu brilho, que quer roubar tudo aquilo que você tem. Esse tipo de pessoa é extremamente perigosa, certo? E não faltam quando você está exposto, por exemplo, eu que estou exposto a todos os meus grupos de WhatsApp, você pode entrar no nosso grupo, conversar comigo, trocar uma ideia, aí acaba aparecendo cada tipo de pessoa que são sinistras mesmo, certo? Pessoas perversas. E elas não aparecem dizendo que estão de esquerda, elas não aparecem dizendo, ó, que eu estou comunista. Na verdade, pessoas assim, normalmente você não tem nenhum problema com ela, porque ela é sincera, ela tem as opiniões dela, você tem a sua, legal. A gente ainda pode conviver. Agora, a pessoa que se diz, eu sou fã, graças a Deus, sou seu muito fã, seu, tá bom, de fã mesmo, você quer meu brilho. Tem duas coisas, né? E graças a Deus, eu conheci muitas pessoas que querem ver a gente brilhar, sete nossos admins, os nossos grupos, a Kaline, todo mundo que está lá, todos os dias, conversando com a gente, querendo que a gente vá pra frente, conversando comigo, debatendo comigo quando precisa, às vezes de forma calorada, dando desnecessária, mas ainda assim está lá, está disposto a trocar uma ideia, certo? Então tem muita gente boa, a gente só tem que ir evoluindo e aprendendo quem é quem, mano. E você tem que ter muito cuidado com o que isso pode acontecer na sua vida também, mesmo se você não ser youtuber ou alguma coisa do gênero, certo? Sempre vai ter aquele amigo falso, aquela pessoa que entra na sua vida já dizendo, mil maravilhas, já sinto seu super amigo, ou sua super namorada, já que é casado na semana, seguinte, dá um aninho, dá dois aninhos pra ver se essa pessoa não se mostra real, né? Vai com calma. Se o teu trabalho, toda a tua história, é jogada no lixo imediatamente. É isso. Então, o ódio na internet não é uma... Como que eu posso dizer assim? Exclusividade. Uma coisa específica da esquerda brasileira. Exclusividade. Hoje ela está espalhada entre extremistas, imbecilizados, que não conseguem entender a argumentação das pessoas, ou que não conseguem entender que... Cara, isso é só política, porra. Entendeu? Isso é só política. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo do Denner William, do Feijão de Sampa. Eu vou mostrar também, eu publiquei, cheguei a publicar um vídeo dele recentemente aí. Ele era um militante lá em São Paulo, era um influenciador ainda iniciante, ainda não muito conhecido, mas não importa, né? Apesar do que algumas pessoas acham, todas as vidas importam, sabia? Não é só as vidas negras, as vidas brancas, as vidas dos esquerdinhas, as vidas dos direitinhas. Cara, e assim, é realmente muito triste isso. Muito triste, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é o canal do Feijão de Sampa, tá? Ele tinha 6.815 seguidores aqui no Instagram. Ele tinha um canal no Twitter também, que ele já apagou todas as postagens antes de fazer, de cometer aqui essa situação. Eu acredito que ele devia ter o YouTube também, outros canais, né? E ele era um militante, né? Aqui, olha, por exemplo... Tem um monte de trabalhador de pé aqui, porque nós não queremos ser escura! Bom, o Feijão de Sampa, ele foi candidato a vereador também. Obviamente, não se elegeu, né? E... Enfim, eu vou mostrar... Deixa eu mostrar antes aqui, até como uma homenagem, o vídeo que eu tinha feito pra ele, que ele, inclusive, entrou em contato comigo, me agradeceu muito por divulgar, né? Que foi esse daqui, provavelmente vocês assistiram. A Globo Lixo está na mesma situação que o seu chefe Lula. Não pode mais colocar os pés nas ruas em nenhum lugar do Brasil. No primeiro vídeo que eu vou mostrar, nós temos a visão de um repórter sendo hostilizado no metrô, através das imagens da própria Globo ao vivo. E no segundo vídeo, temos o ponto de vista do manifestante, que colocou o repórter para correr. Olha só! Elas estão assim há mais de um ano. Então, Sabina, a gente... Globo Lixo! Globo Lixo! Globo Lixo! Globo Lixo! Para-choque de comunista! Globo Lixo! A Globo Lixo... Então, esse daqui era o feijão de sampa, né? Ele viralizou aí com vários vídeos de protesto que ele fazia. E... E aqui eu vou... Vou colocar o vídeo dele de despedida, pessoal. Esse vídeo aqui, ele conta a história aí... Meu Deus do céu! ...do que aconteceu e por que ele chegou a essa decisão. Se você estiver vendo esse vídeo, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer que eu não estou mais nesse mundo. Eu quero dizer que... Eu parti... Vítima de uma doença, chamada depressão. A depressão, ela vem silenciosa. Ela... Tem os seus estágios de cessar. Mas ela volta. E ela vem com força. Ela destrói tudo e qualquer ser humano. E... Por as caras na internet não é uma coisa fácil. Dar a sua opinião, dizer o que você pensa, não é uma coisa fácil. Ainda mais vivendo a vulga, onda do cancelamento, destruição de reputação. Vulga a depreciação de pessoas por simplesmente pensarem diferente daquilo que muitos acreditam. E eu atribuo esse assassinato à esquerda brasileira, ao governo Lula, principalmente. Eu sei que mídias e veículos decentes não vão transmitir essa mensagem. Mas transmitam o mal que a esquerda faz para as pessoas. Transmitam que a esquerda é completamente podre, completamente nojenta com aqueles que discordam dela. Não importa se você é negro, não importa se você é pobre, não importa nada disso. Quando eles escolhem o alvo, quando eles escolhem as pessoas, eles tentam depreciar da pior maneira possível. Até que você faça aquilo que eu acabei fazendo comigo mesmo. Mas eu quero que cada um de vocês aí, que não tenha os seus sonhos frustrados como eu tive, que continuem a luta, que continuem o legado, que continuem lutando pelo Brasil. Eu não quero solidariedade de nenhum daqueles que me ofenderam, de nenhum daqueles da esquerda. A esquerda é nefasta, a esquerda é podre. E parabéns, esquerda, vocês mataram mais uma pessoa pela podridão que vocês têm. Então eu quero que isso seja compartilhado de maneira exponencial, pois é culpa da esquerda que disse que o amor iria vencer, que não ia ter preconceito, que não ia ter ofensas. Mas na verdade teve. As piores ofensas e sim. A esquerda mata pessoas. A esquerda potencializa você arbitrar contra a própria vida. Quem vê a minha rede social vai ver que eu falo muito disso no começo e nesse último vídeo que eu estou fazendo é a mesma coisa. A esquerda me matou. A esquerda conseguiu acabar com a minha vida. Eu não tenho mais motivação de viver. Eu me sinto nojento, eu me sinto podre. graças à esquerda que também é nojenta. Só que no fundo da minha alma eu só queria ter feito coisas boas para a vida das pessoas, mas infelizmente essas pessoas que se dizem mensageiras do amor acabaram acabando com a vida de muita gente. Tentaram acabar com a carreira da Jojo Todinha. desgraçaram a vida da Jéssica Canedo que a mãe dela vai chorar como provavelmente a minha também vai. mas é que eu não aguento mais esse mundo. Eu não aguento mais as pessoas e infelizmente eu não tenho mais perspectiva de absolutamente nada. Então, quem esteve comigo eu agradeço todo mundo que riu comigo, que chorou comigo, que se emocionou comigo. mas eu não faço mais parte desse mundo e eu não falo mais com o feijão de sampa eu falo como o Denner William. Esquerda mais uma vez seifou uma vida e nada vai acontecer como sempre. Mas que Deus abençoe a vida de quem fica e eu não sei para onde eu vou. Não sei para onde eu vou. Não sei para onde eu vou. Jesus Jesus Não sei o que dizer pessoal, tá? Valeu, muito obrigado. Vamos meus pêsames para a família vamos orar pela família e por ele e é isso aí. Até mais. Descanso em paz.